Oi pessoal, tem Jornal dos Trabalhadores e Trabalhadoras chegando pra você. Hoje é dia 23 de outubro, veja o que foi notícia nessa semana. Começa agora o JTP, Jornal dos Trabalhadores e Trabalhadoras. Aécio Neves é absolvido, fala pra Mayara, vai pra rua conversar com a população. Uma vergonha nacional. Eleições na Venezuela, veja a nossa opinião. Projeto de lei permite negociação da dívida de Santa Catarina. Qual o impacto da reforma política aprovada pelo Senado? Atos sobre a crise do leite e contra as reformas previdenciária e trabalhista agitam o município de São Miguel do Oeste. 100 anos da Revolução Russa. Entrevista com o marxista Alan Woods. No Culturaria de hoje tem Feira Afro. Mandato que me foi conferido pela vontade de mais de 7 milhões de mineiros. Mandato que continuarei a honrar como sempre eu rei. 44 senadores contra 26 derrubaram a decisão do Supremo Tribunal Federal, que afastava o senador Aécio Neves do mandato. Dos 44 senadores, 19 são alvo da Lava Jato. O Fala pra Mayara foi pras ruas conversar com a população. Queria responder uma pergunta pra gente? Fala pra Mayara. Sobre o resultado do julgamento do Aécio, o que você acha sobre isso? Eu não sei o resultado ainda, o que deu? Ele foi absolvível. Ai, que horror. O que você acha? Eu acho péssimo. Já tava anunciado. A gente já tava esperando, né? O problema é que a gente só vai pra rua na hora que convém. Na hora que convém tirar o que tá funcionando, mesmo que não tão bem assim. E agora a gente tá vendo o resultado. Uma vergonha nacional. O maior absurdo do mundo. Agora eu vou dar força. Se fosse no outro país, já tinha ido pra cadeia há muito tempo. É correto pela Constituição. Cada poder é independente. Portanto, tá certo. O Senado é que julga. Agora o resultado é outro papo. Mas sobre o resultado, o que o senhor acha? Ah, quer saber sobre o resultado? Me diga uma profissão. Me diga uma instituição que não tenha fisiologismo. Diga pra mim. E o Senado fez a mesma coisa. Nós não vamos condenar um colega. É um absurdo ele voltar assim e sentar lá de novo, como se não tivesse feito nada. A gente tem que pensar bem nas próximas eleições, né? Porque, como sempre, eles sempre se dão bem e o povo é que paga a conta, né? Sobre o julgamento do Aécio, eu acho que é um conchavo que tem entre os partidos, que ninguém tem opinião própria, que os caras se protegem em relação a isso. Tudo farinha do mesmo saco, né? Tudo safado. Esse Aécio roubou como roubou, tá aí dentro de Anjinha, dentro de Santos. Tu não viu a entrevista dele? Se eu for condenado, eu vou explodir tudo. Quando o povo manda uma conta, eu não tenho consciência. Não muda nada. Vai ficar tudo... Vai sair esse, vai entrar outro safado, vai entrar outro safado e vai... Só o povo que dá gente. Só o povo que dá gente. Mais ninguém. O Brasil de Temer, a Argentina de Macri e mais 10 países pediram auditoria urgente das eleições. Por alegarem supostas fraudes. Veja a nossa opinião. A vitória eleitoral do grande polo patriótico Simão Bolívar nas eleições regionais venezuelanas da semana passada deve ser festejada e assimilada com todos os cuidados que a situação exige. Foi uma grande vitória de chavistas e aliados que acabaram conquistando 18 dos 23 estados venezuelanos. O legado do comandante Hugo Chávez continua vivo e ilumina a trajetória do governo bolivariano. Esse legado precisa conservar também a astúcia e os cuidados de Chávez. Porque a cada vitória da revolução vem, sem dúvida, um ataque mais violento das direitas regionais a serviço do intervencionismo imperialista. Depois da vitória, o governo venezuelano precisará enfrentar seu período especial, uma guerra econômica sem quartel frente aos boicotes e bloqueios que já estão acontecendo. As elites orientadas desde Miami, o servilismo pro norte-americano da União Europeia e o roteiro imperialista de governos antipopulares como o brasileiro já começaram a fustigar a travessia que traçou Chávez e hoje lidera Nicolás Maduro. O campo popular brasileiro precisa abrir os braços a esta nova vitória da Revolução Bolivariana. É a obrigação de quem aposta na resistência libertária da nossa pátria grande. O projeto de lei que permite a renegociação da dívida de Santa Catarina foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa do Estado. Quem traz as informações é Silvia Agostini. Esse projeto hoje foi aprovado com o voto contrário do deputado Juscel Dresch e também o deputado Rodrigo Minotto. Aqui em Santa Catarina, este projeto é a renegociação de dívida. O governo Temer, o governo ilegítimo, o governo que provém de um golpe parlamentar, midiático e jurídico, ele coloca a faca no pescoço do governador que também apoia o golpe nesta perspectiva. Agora, além de negociar a dívida, renegociar, que nós concordamos que o juro que o Estado paga é muito alto, mas junto com a dívida vem o limite, junto com a negociação, da renegociação, vem o limite de gastos com políticas sociais. E também, junto, não pode ter reajuste dos salários dos trabalhadores do serviço público estadual. Nós votamos contrário e estamos lutando para que esse projeto não seja aprovado da forma que ele está. Atos contra a reforma previdenciária e trabalhista e sobre a crise do leite movimentaram o município de São Miguel do Oeste nesta última semana. Veja na reportagem de Cláudia Weiman, Paulo Fortes e Júlia Sajorato. Olá, Carolina Dallagnol. Na quarta-feira, dia 18, organizações camponesas e urbanas realizaram atos em todo o Brasil. Em São Miguel do Oeste, pessoas de 15 municípios protestaram contra a crise no leite e também as reformas do presidente Michel Temer. Três pautas que eu considero muito importantes é a questão da previdência, a questão do orçamento para a agricultura familiar, com cortes muito elevados. Temos também feito um grande trabalho, um grande debate com relação à questão da área do leite. Porque os preços que estão sendo oferecidos pelas empresas, elas não cobrem mais nem o custo de produção. O próprio governo Temer está sugerindo para voltar de novo a importar. E além dessa questão da importação do leite, um outro grande problema que nós temos e quando cai o consumo, a oferta é muito grande, daí as empresas exploram, todo mundo explora. Mas quem realmente paga a conta é quem está produzindo, é o agricultor familiar, aquele que está metendo a mão na massa, que está tirando o leite. Então, se a região oeste é a maior produtora de leite do estado de Santa Catarina, se Santa Catarina é o maior produtor de leite do país por quilômetro quadrado, e se o Brasil está entre os cinco maiores produtores de leite de vaca do mundo, significa dizer que a região oeste de Santa Catarina é, sem dúvida nenhuma, uma das maiores bacias leiteiras do mundo. E nós estamos sendo trucidados economicamente nesse momento. Então, que fique o recado, esteja dito aqui, hoje é o dia de luta, não é o primeiro e com certeza não é o último. Mas esperamos que tenhamos resultado logo, senão logo nós nos reuniremos de novo e vamos fazer a luta em defesa da agricultura familiar, em defesa de toda a classe trabalhadora, companheirada. Viva a agricultura familiar! Viva! E sabe-se também que ano passado, as PLs que foram votadas, que reduzem 20% os investimentos em educação e saúde. Daí prega-se na mídia de que vai ter um novo modelo de educação, de ensino médio, onde os alunos poderão estar optando por cursos profissionalizantes, várias áreas de linguagens exatas. Como é que vai se melhorar a qualidade de ensino com redução de gastos? A gente sabe que o capital tem uma visão de agricultura sem agricultor. A gente sabe que o mercado, a lei da oferta e procura, não vai garantir os direitos dos trabalhadores. Onde os nossos governantes não estão voltados para a vida do seu povo. Estão voltados para o lucro das empresas. Para o lucro dos grandes empresários. É que nós assumimos essa causa junto com vocês. Foi votado em assembleia no final do ato em São Miguel do Oeste, que no mês de novembro, novas mobilizações devem acontecer no interior do Estado. O assunto polêmico do Congresso Nacional é a reforma política. Nós convidamos o cientista político Cristiano Cardoso, que avalia o caso e fala sobre o impacto para o Brasil. O Senado Federal aprovou a proposta de emenda à Constituição nº 33 de 2017. Agora, a emenda constitucional nº 97, que institui a partir do resultado das eleições de 2018, cláusulas de desempenho eleitoral. Aprovou igualmente o fim das coligações para eleições proporcionais de deputados e vereadores a partir de 2020. O ideal seria um plebiscito popular que discutisse com a população uma verdadeira reforma política. O que aconteceu foi uma discussão no Congresso Nacional mais conservador desde 1964, com uma maioria comprometida com o capital, que acabou discutindo algumas propostas de reforma política, mas não discutido como um todo. Isso do ponto de vista do método. Outra questão seria a cláusula de barreira. Acho que o ponto positivo é que acaba com os chamados partidos balcão de negócios, que são os partidos pequenos, não ideológicos, inexpressivos, com pouca participação de militantes e filiados, que são comandados por algumas pessoas ou alguns grupos, que acabam negociando cargos, principalmente durante os períodos eleitorais, em troca do seu tempo de TV. Por outro lado, acaba afetando os partidos que a gente chama de partidos ideológicos. Partidos pequenos ou médios, do ponto de vista do número de filiados, como o PCdoB, o PSOL ou o Rede de Sustentabilidade, que terão dificuldade em atingir a porcentagem do número de votantes ou das cadeiras junto ao Congresso. Isso acaba afetando, mas, por outro lado, também acaba fazendo com que os partidos se organizem mais e as instituições brasileiras fiquem mais fortalecidas. Infelizmente, essa reforma foi um remendo e não foi discutida com o conjunto da população. É uma população brasileira que demonstrou, a partir de 2013, e uma tendência mundial, principalmente a partir de 2010, de que as pessoas questionam o sistema representativo. Elas querem participar, mas querem um outro formato. Isso é importante levar em conta, para que a gente tenha uma verdadeira reforma política. No próximo bloco, o Culturaria traz a Feira Afro. A gente já volta. Voltamos já com o JTT. Estamos de volta com o JTT. Toda terça-feira é dia de Feira Afro, na Escadaria do Rosário, centro de Florianópolis. Veja no Culturaria de hoje. O que está pulsando aqui, na real, é o nosso coração, o coração da cidade. Afinal de contas, os negros foram tirados daqui e colocados na periferia de desterro. Então, aqui, o que pulsa agora é o nosso coração. A gente está agregando valor à cidade, na real, né? E nós estamos tomando um lugar que é nosso, né? E juntar todas as questões afro nesse espaço é maravilhoso. A feira é uma feira temática, né? Acontece todas as terças-feiras, aqui na Escadaria do Rosário, como vocês estão vendo. Aí tem os seus expositores, cada um bota o seu produto. E as pessoas venham aqui, né? Olham, se gostam, eles compram, mas sempre voltam. Essa feira é completamente multidisciplinar, né? Ela tem, sim, um intuito comercial, enfim, de feira, típico de feira. Só que, antes de tudo, ela tem o intuito de resistir, de ocupar, de resgatar a história negra desse ambiente, desse Cadaria do Rosário. E aqui abriga a Igreja de Nossa Senhora do Rosário e São Benedito dos Homens Pretos, que é uma organização religiosa e política que teve o seu surgimento do século XVIII ainda, né? E que prosperou, a partir da ideia da Irmandade, prosperou para a edificação dessa igreja que está aqui atrás de mim, né? E que ela pertence à população africana, escravizada à época, que construiu aqui esse espaço religioso. Isso nos é extremamente importante porque estamos falando de uma estratégia de viabilizar a ampliação do desmonte, da desconstrução da nossa invisibilidade. No centenário da Revolução Russa, nossa equipe de reportagem entrevista o teórico político marxista Alan Woods, que fala sobre a simbologia da Revolução de Outubro. Veja na reportagem de Silvia Agostini. Como marxista, para mim, a Revolução de Outubro foi o acontecimento mais importante em toda a história. Porque aqui, por primeira vez, se deixamos de lado da Comunidade de París, que dura pouco tempo e queda derrotada, ao final, aqui, por primeira vez, as massas, é a dizer, os milhões de homens e mulheres normales e correntes, derrotam o velho aparato de repressão e, por menos, começam a tarea, a gran tarea da transformação socialista da sociedade. Hoje, por hoje, temos a tarea de mudar o mundo, de acabar com o regime opressor do capitalismo e tomar o caminho do socialismo, porque não há outra solução para a humanidade. O Jornal dos Trabalhadores e Trabalhadoras vai ficando por aqui, agradecendo sempre a sua companhia. Você pode participar deste programa mandando e-mail no jttt.desacato.info. Nos siga nas redes sociais e compartilhe desse jornalismo que sempre luta por liberdade. Semana que vem a gente volta com outras informações. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri